Olá a todos, tudo bem com vocês? Este aqui é o meu sinal, ou seja, a maneira como os surdos me conhecem. Meu nome é Cleidiane e eu trabalho como professora. Atualmente, eu resido aqui em Mafra, uma cidade no interior de Santa Catarina. Eu comecei a estudar a Libras faz bastante tempo. Eu fiz uns dois cursinhos de Libras e eu não estava conseguindo me desenvolver, não estava conseguindo avançar. E antes, quando eu fazia lá aqueles cursinhos, eu não conseguia entender os classificadores da Libras, eu não conseguia entender as expressões faciais, as expressões corporais. Quando os surdos sinalizavam, era tudo confuso para mim. E quando eu sinalizava, eu não conseguia distinguir se eu estava fazendo certo ou se eu estava fazendo errado. E assim, iam se passando anos. Então, chegou o ano de 2015 e eu fui realizar a prova do ProLibras. É um exame que o MEC realizava antigamente. E nessa edição de 2015, eu tive a oportunidade de fazer o ProLibras e mais à frente eu também tive a oportunidade de fazer a prova da Feneis. Ou seja, duas bancas. E em nenhuma das duas eu consegui passar. Você acredita? E eu fiquei muito triste porque foi algo decepcionante para mim. Eu cheguei a chorar mesmo. Fiquei muito triste. Porque, nossa, eu não consegui passar e eu vim estudando a Libras, mas eu não consegui. E então eu fiquei assim, muito chateado e eu resolvi até mesmo me afastar da Libras. Não queria mais estudar porque foi uma experiência muito ruim para mim, muito frustrante. Mas então, no ano de 2020, pesquisando um pouco mais na internet, eu encontrei o professor Madison Barreto. E ele me mostrou que era possível eu conseguir me tornar alguém que sabe a Libras, alguém que aprende a Libras de verdade. E eu fiquei assim, em dúvida, será que eu consigo, depois de todas essas experiências que eu tinha passado, essas experiências negativas com cursinhos e com bancas. E eu até conversei com meu marido, mas ele acreditou. Ele acreditou no professor Madison Barreto e eu também acreditei. Entrei para o método, me matriculei e olha só como eu estou sinalizando agora. Eu consigo sinalizar de forma correta. E não é mentira, é verdade mesmo. Eu consigo. O professor Madison Barreto me ensinou. E eu acreditei, eu me matriculei, fui estudando, segui o passo a passo, as orientações do professor Madison Barreto e da sua equipe. E o resultado, esses dias eu encontrei uma amiga surda e ela ficou, assim, surpresa, de boca aberta comigo, porque eu conseguia me comunicar com ela de forma tranquila e de forma livre. E eu consegui explicar tudo o que eu queria explicar. Muito obrigada, professor Madison Barreto.